Bom, dando continuidade à reunião, mas informando que esta reunião acho que não vai acabar hoje, né? Então, já avisando aos presentes que a reunião não se encerra hoje, tendo em vista que os itens de número 1 e número 2 serão deliberados apenas no dia de amanhã, às 17 horas. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, Fred. O doutor Nelson amanhã participa? Amanhã, sim. O mandato encerra só amanhã. Só para eu saber que tem um item, então, que talvez eu também desloque para amanhã. Bom, então, a princípio fica marcado para as 17 horas. Eu sugerei que a gente, eu sei que o André já tem até uma reunião com a gente, com todos, que tem alguns problemas para resolver, mas se pudesse conseguir antecipar, a gente poderia talvez avisar depois formalmente, mas se pudesse ser um pouco mais cedo... Então, vamos deixar para as 16 horas e qualquer coisa a gente avisa, protelando-se se for necessário. Ok. Então, informando que essa reunião, ela terá continuidade no dia de amanhã, a partir das 16 horas. Dando continuidade, passo a chamar o item de número 15, o processo 48.523.96.2012.67. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão, em face do AI-140 de 2012, da SFE, que trata da verificação do cumprimento dos procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais no ano de 2011. Diretor relator, doutor André Petone. Então, mediante o alto de fração 140 de 2012, lavrado em 8 de outubro de 2012, a SFE aplicou a CEMAR multa de R$ 598.837,00, o que corresponde a 0,033% de seu faturamento anual. A penalidade foi aplicada em razão das constatações as seguintes. Foram algumas não conformidades. A primeira diz respeito que os índices de DRC medidos constante dos arquivos DRC maior SEM, TSE e DRC maior DRCM baixa renda, encaminhado pela CEMAR, não correspondiam aos índices de DRC informado para anel trimestralmente, descobrindo assim um item do regulamento. Nesse sentido, foi aplicada uma advertência à empresa. Outro ponto, a N2, a não conformidade 2, diz respeito que das 93 unidades consumidoras que apresentaram DRC superior ao DRCM, apenas 3 foram regularizadas após o prazo de 15 dias estipulados pela ANEL, e 90 não foram regularizadas e 87 receberam compensação pela regularização fora do prazo. Devido a essa transgressão, foi aplicada uma multa de R$ 521.000,00. Outra não conformidade, a N6, nos dá conta que das 87 compensações realizadas ao consumidor pela transgressão do DRC, e não regularização no prazo, 24 foram realizadas com valores inferiores ao que era devido de acordo com o regulamento. E associada à não conformidade N7, que diz que das 87 compensações realizadas aos consumidores pela transgressão de DRC e não regularização no prazo, 7 foram compensadas com valores mensais calculados inferiores ao devido, atribuiu-se a uma empresa uma multa no valor de R$ 77.653,00. Inconformada, em 24 de outubro de 2012, a SEMAR protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. No recurso, a SEMAR reconheceu a ocorrência de irregularidades nos níveis de tensão de parte da amostra de seus consumidores, a empresa argumentou, contudo, que tais irregularidades não deviam ser avaliadas sem se considerar a conduta da concessionária em relação aos níveis de qualidade. Especificamente em relação à não conformidade N2, a concessionária sustentou que as ações a seguir relatadas, elas deviam ser consideradas em oposição à não regularização tempestiva dos casos em que ocorreram violação dos indicadores de tensão precário ou crítica, e mostraram que não houve descumprimento da obrigação de atender aos níveis de qualidade do serviço. Então, argumenta a SEMAR que realizou investimentos substanciais para regularizar os problemas de tensão em sua área, que houve evolução positiva dos indicadores de qualidade no nível de tensão, que empreendeu esforços no planejamento e na obtenção de novos pontos de suprimento, e também, por fim, argumenta a SEMAR que executou obras que beneficiaram ou ainda beneficiarão cada um dos 134 clientes analisados pela fiscalização. Quanto às não conformidades N6 e N7, a SEMAR pontua que o cálculo equivocado dos valores a serem pagos aos consumidores a título de compensação pelo serviço não adequado ocorreu por ter utilizado, nesse cálculo, o valor do EUSD, do consumo no mês de compensação, quando o correto era aplicar o valor relativo ao consumo do mês da medição, e que o erro foi retificado com o pagamento das respectivas indenizações aos consumidores que receberam a menor. E, diante de tais argumentos, a SEMAR apresentou os seguintes pedidos. Primeiro, cancelamento da multa aplicada em razão da não conformidade N2, ou, então, subsidiariamente, revisão da dosimetria da penalidade aplicada em razão dessa não conformidade. Outro peito da SEMAR é o cancelamento da multa aplicada em razão da não conformidade N6 e N7, ou, subsidiariamente, a sua conversão em advertência. A Procuradoria-Geral da Anel, instada a se manifestar, fez, pelo parecer 115 de 2013, análise jurídica do recurso e opinou pelo não acolhimento das alegações da SEMAR e pela manutenção da decisão constante do autoinflação nº 140, lavrado pela SFE. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 115 de 2013. E é que, de fato, a empresa não nega a constatação das não conformidades, de forma que a violação da conduta está constatada e demonstrada, o que ela alega que fez investimentos para regularizar os problemas, que houve uma evolução dos indicadores de qualidade e uma série de argumentos que não afastam a ocorrência da não conformidade. Por isso que a Procuradoria entendeu que deve ser mantida a multa aplicada, entendeu que não há nenhum vício também na fixação da dosimetria, que está bem motivada e adequada às não conformidades constatadas, razão pela qual a Procuradoria opina pelo conhecimento e não provimento do recurso. Recepcionam recursos administrativos que preenchidos os pressupostos legais da administratividade recursal. A SEMAR não negou a ocorrência da não conformidade N2. Entende-se que não serve como justificativa para afastar a não conformidade o argumento de que a ANEL deve considerar, em oposição à não regularização tempestiva das não conformidades, os seguintes fatos. Ações como essas devem ser constantemente colocadas em prática pelas concessionárias por força do contrato de concessão. Com efeito, a SEMAR é imputada a obrigação de manter ou melhorar os níveis de qualidade do fornecimento de energia, empregando na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, tecnologia adequada, materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos, o que exige, para tanto, constante investimento. Entende-se, portanto, que apesar dos esforços realizados pela distribuidora no sentido de adequar seu serviço, tais fatos não eximem a concessionária de responsabilidade pelas irregularidades relacionadas aos níveis de tensão de atendimento de unidades consumidoras no ano de 2011, bem como pelo não cumprimento dos prazos de regularização dos indicadores DRC e DRP e o mais grave dos prazos para o pagamento das compensações pela regularização. A SEMAR também não negou a ocorrência das não conformidades N6 e N7. Em sua defesa, a empresa limitou-se a relatar suas providências para corrigir as irregularidades apontadas pela fiscalização. Da análise dos autos, verifica-se que essas não conformidades foram corretamente caracterizadas pela fiscalização, de modo que as eventuais medidas corretivas posteriormente tomadas ou adotadas pela concessionária não afastam as penalidades pelas infrações cometidas que devem ser mantidas. Quanto à dosimetria, a SEMAR discordou dos percentuais de 25%, 5% e 5% aplicados respectivamente para os condicionantes gravidade da infração, danos para os serviços e para o usuário e vantagem oferida. A empresa citou que haver precedente em que a SFE aplicou para tais condicionantes 10%, 5% e 0%, pois a concessionária havia demonstrado a adoção de providências para mitigar irregularidades. A esse respeito, embora a SEMAR tenha realizado investimentos almejando melhorar a qualidade do serviço de distribuição, a SFE atestou que, dos 87 casos em que o DRC superou o limite, apenas 4 contiam informação de providências adotadas. Dos 46 casos em que o DRP superou o limite, apenas 2 casos continham essa informação. Então, pelo número de casos de DRC e DRP que continham informação nas providências adotadas, não se pode inferir que a concessionária se esforçou para regularizar os níveis de tensão. Destaca-se que as irregularidades apontadas estão relacionadas à qualidade do fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, de grande relevância para o consumidor. E o fornecimento de energia em tensões inadequadas geram desconfortos e prejuízos aos consumidores, não podendo ser considerado como infração de pequeno potencial ofensivo, o que impede sua conversão em advertência. Finalmente, as condicionantes previstas na resolução 63 estão adequadas e foram motivadas pela fiscalização. Conclui-se que a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação de seu valor. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0023.96.2012.67, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR em face do auto-infração 140, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a advertência e a multa de R$ 598 mil, aproximadamente, valor esse que deve ser recolhido conforme a legislação vigente é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A instituição decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEMAR em face do auto-infração 140, 2012, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a advertência e multa no valor de R$ 598 mil, 837,18. Centro de Centro de Centro de Centros de Centros de Centro de Centros de Centro 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 Obrigado.